E pra cá, porque vamos revelar o bairro onde está o colírio dos olhos, Valdelúcio Barbosa. Ah, lembrando, viu? Eu quero dizer que eu já estou vendo vários cliques do Valdelúcio no grupo. Ah, viu, rapaz? Ele tá muito instagramável, ele... Tá mesmo, viu? Muito colírio. Mostra, cadê a imagem do Valdelúcio? Cadê? Coloca aí, pra gente. Valdelúcio. O Valdelúcio Barbosa, ele está no bairro. No bairro. Cadê a imagem do Valdelúcio? No bairro. Cadê, gente? Nosso colírio. Valdelúcio está no Parque Piauí. Valdelúcio, sua localização exata. Isso, tá... A paróquia São João Evangelista. Então, você que está aí, caso está acompanhando agora o programa da tarde, vem pra cá. Você pode ganhar 100 reais. Você aí, telespectador do programa da tarde, só dizer que está acompanhando o programa e já garante esse cendão, viu? Atenção, repete, você está no Parque Piauí. Qual é o nome da igreja? Paróquia São João Evangelista. Paróquia São João Evangelista. Você que está aí perto, conhece alguém que mora aí perto, colega, corre. Corre, que se você encontrar o Valdelúcio aí, você vai ganhar 100zão aqui no programa da tarde. 100zão. As cinco primeiras pessoas que chegar aí, vai ganhar 100zão aí no programa da tarde. Corre. Parque Piauí, atenção, Zona Sul. Aí na paróquia, repete, Val. Paróquia São João Evangelista, mais conhecida como a Igreja Católica aqui do bairro Parque Piauí. Fica bem por trás da avenida principal do parque. Pronto, então corre, vai lá que Valdelúcio está te esperando. Val, assim que a primeira pessoa chegar, você me avisa, tá? Pronto, combinado. Zero defeitos. Corre, colega. Corre, que agora é hora de ganhar 100zão, viu? Bem, não vai deixar a panela no fogo, viu, meu povo? Pelo amor de Deus. Vai que a pessoa vai correndo para encontrar lá o Val. Bem, bora falar agora, gente. Parou, 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 parou. Valdelúcio Barbosa. Eita, que já tem gente aí. Eita. Vira aí, vira, Poites. Cadê? Tem gente chegando, tem gente chegando aí? Mentira. Cadê? E o sol está truando, hein, meu povo? Ó, como é que com a Melma, que é telespectador. O telespectador é fã do programa do Natal? É, eu sou fã. Todos os dias eu assisto, todos os dias eu mando mensagem. Todos os dias. Eu tenho que sair do jeito, sou fã do quadro, viu? Inclusive, estava tendo a aposta aqui, de onde que ia ser, né? É. Para morar, óbvio. Para morar em peso. Mais uma telespectadora chegando. Olha a Melha. Foi combinado. Não foi combinado. É o peso do programa do Natal. É Vizinho. É Vizinho. E eu acompanho ele pelo WhatsApp. Qual é? Eu sou fã, no mesmo tempo. Ela tem todos os dias, qual o caso que a senhora mais gosta? Eu gosto da sua fã, eu gosto daquela conversinha que tem, eu gosto de tudo. Da interação com o curso. Falou do quem? E dos apresentadores, quem é que a senhora mais gosta? Do Yann e ele. Olha isso. Vai criar intriga aí com a outra, Valdelúcio. Os três são perfeitos, aquele tribo ali. A Amanda, a Suyane e o Erlã. Eu amo os três. E esse aqui é o que me prepara. E a senhora que vocês também veem, eu correndo. Deixou o dia que estava. Correndo, soltei tudo lá e vim. Todos os dias. Já participou do famoso quem? Já. Olha aí, tá vendo? Olha, já tem três aqui. A gente ainda vai faltar mais dois prêmios de cem, não, viu? Olha, daqui a pouquinho a gente vai voltar com mais dois telespectadores. Dois telespectadores e ainda dá tempo de você correr pra cá. Corre, 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 corre. Valdelúcio. 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 Pague. Chegou mais um, chega. Chegou mais um? Eita. De moto. Esse aí foi bom, rapaz. Esse aí foi esperto. Boa tarde, seu nome? André. É o André, mora aqui no bairro mesmo do pé. Morar. Ó, mais um, ó. Tem mais um vindo ali, ó. É a nave esquerda. Tá correndo, mostra aí. Vai o Pro Morar. Eita, cadê? Vira, pô. Pelo amor de Deus, homem. Olha ele, pô. Ali, ó. Tem mais um chegando. Ei, levantou na mão. Eita. Eita. Bichinha tá cansada. Correu muito, né? É o sol, gente. O sol deixa a gente enfadigado. Ah, velho. Nem o sol. O pessoal deixou tudo por cima em casa. A senhora é... É o Missy. Tá morando aqui no bairro mesmo? O Patel aí. Olha o pastinho ali, ó. E assiste o programa todas as tardes. Todas as tardes. Eita, coisa, por favor. Qual a gente a senhora mais gosta? Ai, peraí, deixa eu respirar. Como é que é? Mas não parece não? Só de gatilha. O colírio dos anos. Pronto. Qual é, Lúcio? O seisão aí. Olha, inclusive eu vou entregar aqui ao vivo. Isso. Vou entregar ao vivo o prêmio. Em nome do Erlan. E de todo o programa da tarde. Obrigado. Prometeu. E a gente vai cumprir, ó. Tá aqui o seisão do Pedro, né? Vamos dar um recado aí pro pessoal. É só acreditar que tá certo. Tá aniversariando hoje? É aniversário. Olha! Parabéns. E a gente vai ganhar, né? Eu adoro o Pedro. Meu Deus. Tá aí o seisão em nome do Erlan. De todo o programa da tarde. De todo o programa da tarde. De todo o programa da tarde. Pode mais sair. Não vai ganhar mais. Não vai ganhar mais. Ó. Valeu a pena sair aqui de casa e deixar... Valeu. Ganhar aqui o seisão. Valeu. É muito complicado, viu? Vai ajudar, né? Vai. Sem dúvida. Só pra participar aqui. Você pode dar uma chave na cara? Coisa boa! Parabéns. A gente começa chegando mais gente agora. Chegou mais gente? Acabou, pelo amor de Deus. Não, o apresentador fica pobre. Olha, obrigado. Vamos mostrar aqui, ó. Chegando mais gente, Erlan. Eita! Inclusive, pessoal, audiência do programa da tarde fez aqui no bairro Parque Piauí. Toda a Zona Sul, viu? Eita! Fala com o telespectador aí, Val. O que chegou agora aí, rapaz. Fale aí. Fale aí, querido. Ó, telespectador. Você chegou agora, ó. Qual o seu nome? Marcos. Marcos. Por pouco, viu? Mas assiste o programa todas as tardes. Todas as tardes. Tá em casa, tá assistindo. Gosta do programa. Gosta importante. Qual quadro que tem mais Gosta? Já partiu do famoso? Ainda não. Pois olha aí, ó. Partiu do famoso. Quem manda mensagem, por causa de você é sorteado. Zero defeitos. Bom. O pessoal veio mesmo. E aí, ó. Agora tá chegando mais gente. O pessoal querendo mais. Mas olha, quero agradecer a toda a audiência do Parque Piauí. Obrigado aos nossos telespectadores. Eu com medo de aparecer uma pessoa. Um beijo lindo, maravilhoso. Tchau, tchau, gente. Obrigado à audiência do Parque Piauí. De verdade. Eu com medo de aparecer. Uma apareceu foi um monte. A gente com medo é que o Air Lanceiro vai aparecer pelo menos uma pessoa. Apareceu foi todo mundo logo de uma vez. Eita coisa boa. E olha, dica pra você que conhece a galera que ganhou os 100 reais. Depois, quando eles chegarem em casa, coloca no YouTube pra assistir o programa da tarde. Pra eles se verem também. Você agora. Ver como é que foi a participação deles. Isso só mostra a audiência pancada, né? Na zona sul de Terezina. E vai ter mais, né? Vai ter mais. Não, vou fazer melhor. Na próxima, quem vai sou eu. Eita, meu Deus. Na próxima, eu que vou. Certo? Valdenúcio fica aqui. Eu vou pra lá. Aí eu encontro o povo. Eita, que vai ser maravilhoso. Obrigado à audiência do Parque Piauí. Obrigado à audiência do Promorá. Obrigado à audiência de todos os mais de Terezina. Obrigado à audiência de Timon também, que é pesadíssima aqui no programa da tarde. É por causa disso. Esse contato com o povo, que o programa da tarde é líder de audiência. Obrigado. Vocês são zero defeitos, tá? Bem. O próximo, na próxima semana. Na próxima semana eu faço novamente, tá? E aí eu vou pra lá. Seguinte. Ligação premiada, Dreda 869. Ah, Erlan, não foi na minha zona, não foi no meu bairro. Mas você pode ganhar na sua casa. Mande mensagem no WhatsApp, Dreda 869-9427-0505. É o meu WhatsApp pessoal. Não fica com raiva do apresentador. E tem gente que fala, Erlan, você não me responde. Você não me responde.